Trabalhou bastante para receber uma oportunidade, ela apareceu. Eu queria que você fizesse uma avaliação, uma autocrítica daquele que você achou da sua estreia efetiva como titular. E o que você projeta agora para essas próximas partidas mais uma decisão aí pela frente para um time desesperado precisando se salvar? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Porque são excelentes atletas que estão me ajudando, eles querendo ou não estão me ajudando, pois são espelhos para mim. E sobre a minha estreia eu acho que vou pegando ritmo de jogo. Foi uma boa estreia com o time, foi um bom jogo. E só tenho a ganhar com isso e eu acho que daqui para frente vai ser só finais, porque todos os times agora estão procurando não ser rebaixados, porque a maioria tem grandes chances de ser rebaixados, pois todo mundo está com o mesmo ponto. E a gente tem que encarar com uma final todos os jogos e acho que daqui para frente a preparação já começou forte para a gente também, para encarar as finais. E no próximo jogo aí também vai ser uma grande batalha e vamos encarar com uma final. Você é um jogador bastante jovem, um dos mais jovens desse elenco, principalmente já agora titular. Faltou quatro jogos para o mata-mata, que é o chamado jogo do acesso. Como você, com a sua juventude, alia esses conceitos dos jogadores mais experientes para poder chegar nesse jogo do acesso? O que o próprio Pimentinha disse a ontem, que de vez em quando se pega pensando nesse jogo. É você querendo ou não, nos treinos, no dia a dia, você se pega pensando nos jogos da final, jogando contra o Nauti, contra o Santa Cruz, em um estágio dotado aqui em Ribeirão mesmo, pegando 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, não sei. E isso para mim é novo, mas é muito gostoso. A gente trabalha para esses momentos, a gente trabalha para esses jogos de finais, a gente sonha em estar levantando os títulos de grandes pressões, né? E para mim é gratificante. E eu estou pegando a experiência, como eu disse, com o Pimentinha, com o Yuri, com o Plínio, com todos os jogadores que estão experientes, que já viveram mais tempo, né? No tempo do futebol. E nos treinos mesmo a gente não precisa nem conversar, mas só no jeito, sabe? O jeito dele, do próprio Plínio, que é o próprio time do time, eu me pego olhando para ele, e às vezes eu falo, caramba, eu quero um dia ser capitão de um grande time como o Botafogo. E ele não precisa nem falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Apenas nos treinamentos, ver a postura dele, e acho que para mim é... Eu vou pegando cada vez mais experiência nos treinamentos, nos jogos. E para mim é muito bom isso, e quero sim chegar nas finais bem e jogando, se Deus quiser. Matheus, esse esquema 4-3-3, aí vira 4-1-4-1, enfim, essa forma moderna, com todo mundo jogando muito parecido, quase igual, a gente sabe que a importância dos volantes, ela cresce de tamanho, porque não é só destruir, não é só marcar, não é só cobrir o lado, os volantes têm também a incumbência de ajudar a armar o time, e de chegar à frente para servir um companheiro, fazer uma jogada até finalizar. Você teve oportunidades de fazer isso, fez bem, deu até assistência para gol, mas a gente não está vendo você chutar de fora da área, você tem um chute violento de perna esquerda, inclusive com bola parada. Ainda é aquele momento de timidez, de esperar uma oportunidade, de conversar com os companheiros, e essa arma você a tem como? Com importância? Sim, sim, meu pai veio pegar no meu pé também para eu chutar, porque uma bola desfiada pode sair gol, e eu procuro não chutar, porque às vezes eu estou muito bem colocado, bem posicionado para poder chutar, e às vezes eu prefiro um toque, uma assistência, mas como o volante precisa de um chute de fora da área, que é o inesperado, e acho que aos poucos eu vou me soltando mais, nos treinamentos mesmo, o Renatinho já falou para mim, que eu tenho que soltar essa perna esquerda aqui, porque nos treinos eu vou pegando a confiança, para nos jogos não ter medo de errar, se for para cima, se for um golaço que a gente esteja, mas tem que chutar no gol, e isso já, aos poucos eu estou me soltando cada vez mais, e tenho certeza que daqui para frente vai sair mais chutes aí. O jogo contra o Joinville, o Joinville último colocado, muita gente fala que nessa fase da competição, como eles tentam não ser salvados do rebaixamento, esses times se tornam até mais ameaçadores, porque são jogos que podem decidir ou não essa queda para a Série D. Você vê esse jogo com essa dificuldade, mesmo sendo o último colocado, ou para você só mais um? Não, é um jogo muito difícil, porque eles ainda têm chance de sair da zona de rebaixamento, mesmo sendo o último colocado, tenho certeza que eles não perderam o objetivo, que é se manter na Série C, que é um grande campeonato, tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil, e a gente tem que estar preparado para tudo. A gente viu contra o Tupi, que foi a dificuldade, foi um jogo muito difícil, e tenho certeza que contra o Joinville não vai ser diferente, a gente tem que ir preparado como se fosse, como se eles estivessem também disputando as primeiras posições. Tenho certeza que vai ser um grande jogo, e a gente vai preparado sim. Para finalizar a minha parte, a gente sabe que a capacidade, o talento, a técnica, a performance do atleta faz a carreira dele, mas a gente sabe que para o corpo funcionar, a cabeça tem que dar o comando, tem que dar a ordem. E pensar também que o jogador fica sonhando, imaginando, projetando, qual no jogo eu vou fazer isso, vou tentar fazer aquilo, etc. O que você está sonhando, o que você está projetando para o futuro, o que é domingo, domingo ou futuro, o jogo contra o Joinville, o que você está sonhando para você nessa partida? Olha, eu estou pensando em fazer uma boa, uma bela partida para o time, primeiramente para o time, para o grupo, porque eu tenho que estar bem para poder ajudar meus companheiros, então eu tenho que estar pensando positivamente, eu tenho que me preparar bem, não posso treinar de qualquer jeito, porque se eu treinar de qualquer jeito, no jogo não vai ser bem, não vou fazer uma boa atuação. Então, para esse jogo, eu estou pensando uma grande vitória, uma boa, não posso errar a passe, não posso deixar de marcar, não posso deixar de correr primeiramente, porque a minha função primeiramente é marcar, e isso não pode faltar, a marcação, aquela pegada, incentivar também os meus próprios companheiros, então eu tenho que estar preparado para tudo, e nesse jogo eu penso que a gente vai buscar essa vitória com muita pegada. Considerando o próximo objetivo do Botafogo, que é se classificar entre os dois primeiros colocados, depois do Joinville, vem o Operário, o único time que vocês perderam no primeiro turno, e que está nesse momento na liderança, o Operário que joga contra o Cuiabá na semana. A importância de vencer o Joinville se torna até maior, para você poder encarar o Operário, quem sabe, dependendo do resultado, buscando a liderança. É isso, o elenco já vislumbra um pouco também, esse jogo contra o Operário, para tentar se firmar nessa segunda ou primeira posição? Sim, a gente pensa no Operário, mas tem que pensar primeiro no Joinville, porque se não ganhar no Joinville, não vai adiantar de nada, se a gente tropeçar contra o Joinville, não vai adiantar pensar no Operário, então a gente tem que ir um passo de cada vez, essa semana, primeiro, esse jogo, primeiro, contra o Joinville, e tenho certeza que vai ser muito difícil o jogo lá, principalmente por ser fora de casa, mas a gente vai em busca dessa vitória, mas depois começamos a operário.